Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vim trazer para vocês aqui um jogo super ultra mega legal aqui do da Play Store que eu baixei trata-se do loadrunner tá é um jogo de puzzle tá e muito bom de jogar porque primeiro que ele não tem propaganda tem pouca propaganda tá é e é um jogo assim que mexe com a sua cabeça tem que às vezes tem que ficar descobrindo o que que você tem que fazer para você conseguir cumprir a missão bom é para você cumprir a missão que você tem que pegar todas essas essas moedas aqui eu não sei qual que é o nome disso eu acho que é moedas mesmo e para isso você tem que fugir aqui dos inimigos é você tem que fazer aqui armar uma estratégia aqui para você conseguir encontrar o caminho para você pegar aqui essas moedas tá aqui você não tem pulo por exemplo tá você só anda anda para cima através das escadas para baixo também através das escadas esquerda e direita tá e tem alguns robôzinhos aqui alguns inimigos alguns obstáculos também que vai tentar atrapalhar para você não para que você não cumpra o objetivo tá é um jogo aí digno para você perder um pouco do seu tempo aí jogando e até parece que você comprou o jogo assim de tão bem fluido aí que ele vai sem propaganda não sei se que eu vou te fluir é a palavra correta mas enfim vocês entenderam eu tenho aqui dois robôs aqui ó e aqui eu vou ter que e essa aqui foi fácil a gente vai para próxima fase 21 e como vocês podem ver eu já joguei um pouco as fases iniciais são bem simples tá ele não tem inimigos não tem robôzinho aqui imagino que mais para frente irão surgir novos inimigos porque pelo que eu olhei aqui são muitas fases opa são muitas fases vocês viram aqui que eu tive que abrir um buraco aqui no chão para eliminar o robô ali e esses robôs que estão amarelos eles estão com as moedas que eu tenho que fazer eu tenho que eliminar opa caramba velho não sei se eliminar seria não eliminar porque eles aparecem de novo então não é eliminar nossa sei não se eu não vou deixa eu ver aqui tá consegui fase 22 cada vez vai dificultando bem pouco assim o grau de dificuldade de uma fase para outra é quase imperceptível por ele ter muitas fases são mais são acho que são quase 200 fases se eu não tô engano se eu não tô enganado eu olhei mas eu não lembro mas é coisa assim de quase 200 fases então vai garantir para você horas de diversão ainda na verdade não é por aqui não sei porque eu tô querendo matar o robôzinho ali se não é por aqui que eu vou tá deixa eu ver agora e agora para onde que eu vou matar por aqui então repare ali que aquele robôzinho ele tá com tá com as moedas eu preciso eliminar ele para isso vou abrir aqui um buraco no chão ele vai soltar a moeda ela soltou beleza então já posso ir para o próximo mesma coisa acontece com esse aqui eu vou fazer aqui a mesma a mesma artimanha aqui para poder pegar a moeda dele pegando a moeda daí a saída ali ela ela abre beleza deixa eu ver quanto tempo foi de gameplay jogar aí para vocês até uns 10 minutos mais ou menos aí vocês se vocês gostarem do jogo vocês vão lá na playstore e digite loadrunner 1 loadrunner número 1 tá que vocês vão poder baixar imagino que não precisa ser um celular parrudo para rodar o jogo porque como vocês podem ver aí é um jogo aquele daquele tipo de jogo que ele é simples e é legal porque o jogo ele não precisa ser é aqueles gráficos né cheio de frescura para ser legal deixa eu ver aqui e agora bom ah tá vou ter que subir a escada aqui beleza agora a gente vai descer a gente vai descer vai ter que furar ali mais um obstáculo aqui no no chão deixa eu pegar a armadilha aqui aqui o interessante quando ele explode também não atinge você ah é é fiz cagada fiz cagada não era por aqui e vou ter que fazer todo o percurso de novo ai 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 vamos lá vamos de novo deixa eu ver aqui beleza beleza ai agora sim pegar aquela força e acompanhar os novos vídeos tá a gente faz aí gameplay a gente faz é outros tipos de vídeo a gente dá dicas aí para quem é youtuber e tá iniciando e por aí vai a gente faz um pouco de tudo aqui não só jogos opa opa aqui como eu falei para vocês a explosão não me causa dano tá eu posso cair também da altura que for aqui que não me causa dano estamos aí no estágio 26 na verdade estou um pouco mais avançado eu peguei um pouco antes porque as vezes eu pego ali no lugar que eu estou é dá um pouco mais de trabalho para poder passar as fases então eu já peguei aqui os estágios que eu já peguei o gameplay sair mais mais fluido novamente não sei se fluido é a palavra correta mas enfim vocês entenderam deixa eu ver aqui tá ah tá então vou ter que só tem que destruir agora o um o dois e de novo esse poxa velho ai você me quebra as pernas pô ai mano poxa velho esse foi meio dificinho hein vai lá garoto cai no buraco para eu pegar o o que interessa aí nossa faltou um cara faltou um eu vou ter que descer lá agora na verdade não tinha como pegar antes então eu acho que estou certo beleza peguei agora quebrou a saída tá beleza e ué pô fodeu cara e agora como que eu vou passar aqui ué ele ficou preso aqui cara eu vou ter que dar um restart na fase porque se eu for aqui eu vou morrer pô ele ficou bem no meu o caminho cara o pior que eu não morro não é mas do jeito vai ter que dar um restart aqui ele ficou no meu caminho ali acho que é um bug do jogo tá eu acho porque se ele tá aqui é o único lugar que eu posso passar deixa eu dar um restart na fase aqui ah não acho que tem como cara deixa eu ver aqui não ele não vai não 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 já deu 10 minutos tá eu acho que eu vou ao invés de dar um restart eu vou encerrar o vídeo por aqui que eu acho que aquele não vai dar para dar um restart então vou ter que parar o jogo ele não tem como dar um restart aqui na fase quando o game é pausado você pode é tocar em uma parte do cenário para mover o jogador automaticamente tá mas ele comeu ele tem que passar ali pelo robozinho ele não vai não vai a tem como dar um restart que sim então deixa eu passar a última aqui aí eu finalizo o vídeo passar essa para não dizer que que eu não passei vamos lá novamente vai cai no buraco aí coisa aí tem que ver se não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aí agora ele não ficou no caminho ali ó ficou do jeito que era para ficar mesmo agora deu certo aí agora abriu sim agora sim acho que eu vou ir já antes que não é aí nossa agora eu tenho medo agora ele vem beleza agora deu boa é isso aí então pessoal passamos aí seis fases para vocês verem basicamente como é que é o jogo aí se gostou deixe seu like se inscreve no canal se estiver aqui pela primeira vez se gostou do jogo pode baixá-lo que é de graça na play store essa maravilha vocês viram aí que eu joguei ó mais de 10 minutos não apareceu nenhum anúncio nenhuma propaganda então a vantagem de jogar esse jogo aí recomendo muito recomendadíssimo esse jogo aí vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo falou e beijo do nego